Papo Sebrae Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Sebrae Distrito Federal, o Papo Sebrae. Eu sou Estevam Damasio e hoje nós vamos focar em dicas práticas para você que, como todo o país, todos os segmentos da economia, está enfrentando os efeitos do coronavírus, do Covid-19. Para isso, nós temos hoje dois especialistas aqui do Sebrae que vão me ajudar a passar essas dicas para vocês. O Ricardo Robson, que é gerente do Sebrae DF. Ricardo, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Estevam. E a Ellen Oliveira, analista também do Sebrae. Ellen, bem-vinda. Obrigada, Estevam. Bem, vamos começar com uma dica, na verdade uma dica, um conselho para que vocês possam de fato tentar acalmar o mercado, principalmente das pequenas e das microempresas que são o alvo do Sebrae aqui do Distrito Federal. Ricardo, com toda essa experiência, qual a primeira dica para o micro e pequeno empresário? Bom, a primeira dica é cautela e prudência nesse momento, para avaliar o cenário da economia, os encaminhamentos que essa pandemia está provocando dentro da economia. Então, é um dia de cada vez e fazer uma avaliação realista do seu negócio, para, a partir daí, traçar um planejamento de forma que você consiga superar esse momento que a gente está passando. Cautela e prudência, presumo que não tomar medidas muito assodadas nesse momento. Exatamente. O importante é fazer uma avaliação do seu negócio e, em cima da atividade que você desempenha, fazer uma avaliação dos seus custos. Aqueles custos que não dependem, que não oneram, que não trabalham diretamente a questão relacionada às vendas ou à geração de receita, fazer uma avaliação se esse, de fato, é o momento para realizar essas despesas. Ou, se pode ser postergado para um segundo momento. Focar os seus recursos naquilo que é essencial. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar essa questão de custos, que é muito importante, é preponderante, diria. Ellen, sua primeira participação. Que dica básica para começar esse nosso bate-papo? Concordo com o que o Ricardo fala. Eu acho que é o momento de um empresário olhar para dentro da empresa, analisar quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos fracos que precisam ser trabalhados nesse momento de crise. Uma outra dica e oportunidade para que esse empresário passe por este momento sem sofrer tanto, sem sentir a influência do mercado externo, é ele poder dar publicidade através de meios digitais. Seja as redes sociais, que hoje são muito democráticas, que você pode, com pouco investimento, colocar a sua empresa em evidência, tanto quanto uma empresa que tem recursos grandes e que podem fazer esse aporte. É o momento de você pensar em novas formas de chegar com o seu produto ou seu serviço a tal cliente. Agora, é interessante porque, por exemplo, eu sou um microempresário, pequeno empresário, tenho a minha loja física. Estou em um shopping, estou em uma quadra comercial, enfim. Como é que eu posso fazer essa migração se eu já não estiver nas mídias sociais, no ambiente digital, ou se eu já estiver, de que forma eu posso aproveitar melhor essa comunicação com o meu cliente? É importante você fazer a seguinte avaliação. Se você tem uma atividade onde ele é preponderante, a atividade do movimento diário na porta da sua loja, fazer uma avaliação de que forma você vai atingir esse cliente por meio das mídias digitais. Talvez esse seja o momento de fazer uma avaliação de um momento de dificuldade e se transformar num momento de oportunidade. Esse momento de oportunidade se traduz em buscar novos canais de comunicação, de distribuição e de comercialização dos seus produtos, tendo em vista que isso daí é um efeito dessa pandemia, a redução mesmo do fluxo de pessoas nas ruas. Então, assim, de que forma? Aí tem outras alternativas que a Ellen pode estar até detalhando melhor. Agora, Ellen, o Sebrae já frisou, inclusive o Sebrae Nacional, que se a sua empresa ainda não conta com ferramentas de venda online, esse é o momento de tomar essa atitude. Isso. E compartilhando um pouco da experiência do que o mercado vem fazendo, olhar mais o comportamento do consumidor. Esse consumidor que vinha até a sua loja de forma presencial, ele está se comportando de forma diferente frente ao COVID-19. Se comportar de forma diferente, na prática, é não ir mais à sua loja. Isso. Ele está se reservando. E o que eu posso fazer para colocar meu produto em evidência? Então, será que é o momento de eu vender uma roupa de balada? Ou será que é o momento de eu vender uma roupa mais confortável, que ele possa ficar em casa, que ele possa fazer o home office? Então, é olhar o comportamento do mercado. O que o cliente, de fato, está vivendo? Como ele está se comportando? E onde eu posso oferecer maior comodidade e tranquilidade para que ele possa, sim, consumir o meu produto ou o meu serviço direto na sua casa? Agora, é interessante que o microempreendedor brasileiro, ele geralmente é proativo, criativo. Salões de beleza. Nós já temos informação de que salões de beleza, pelo fato dos clientes estarem evitando frequentá-los, estão indo até os clientes. Botiques, já há informações de que estão ligando para os clientes. Para fornecer em casa. Para levar a roupa até em casa. Esse é o caminho, Ricardo? Isso daí é uma das possibilidades. Você adotar uma postura proativa. Geralmente, na atividade comercial, ou então, em alguns segmentos de serviço, geralmente, você tem uma empresa preparada para receber esses clientes. Hoje, dada essa circunstância, a gente muda um pouco esse paradigma e começamos a trabalhar um processo mais proativo, onde a empresa, o seu serviço, o seu produto, vai até o cliente. E aí, você tem diversas ferramentas, plataformas, que possibilitam, a tecnologia possibilita você a estar disponibilizando esse serviço, ou então, esse seu produto, de uma maneira remota, ou então, de uma maneira de delivery, enfim, de outras possibilidades. Você está acompanhando o Papo Sebrae, mais uma ferramenta, um caminho que o Sebrae DF está colocando à sua disposição para você ficar ligado com o que está acontecendo no mercado, empreendedorismo, geração de emprego. Obviamente, hoje nós estamos priorizando, como todos, a questão do coronavírus. Nós estamos dando dicas práticas para qualquer ambiente de negócio. Então, ao meu lado, o Ricardo Robson, gerente do Sebrae DF, e também a Elion Oliveira, analista do Sebrae DF. Alimentação, bares, restaurantes, será que eles têm que adotar mais a questão do aplicativo, firmar essa parceria com os entregadores? Primeiro, tem que analisar o seu fluxo de caixa. É o momento de você reduzir, talvez, até um pouco mais a sua margem de lucro, para poder não deixar de vender e ter movimento, ter giro dentro da empresa. Mas antes já teria qualquer plataforma de entrega, até qualquer aplicativo, é importantíssimo analisar primeiro como estão as suas finanças, como elas estão se comportando diante dessa crise. Você se refere a ter um custo extra, no sentido de pagar a taxa que geralmente esses aplicativos cobram. Tem que avaliar bem se vale a pena ou não. Tem que avaliar, e é caso a caso. Você tem que ter o mínimo de controle financeiro para poder tomar essa decisão, porque é um momento que eu tenho, sim, que chegar até o meu cliente, mas eu também não posso deixar a minha empresa falir. Estoque, Ricardo. Eu gostaria também, Elian, se possível, você entrasse nessa seara. Como é que gerencia hoje, nesse momento de crise, a questão do estoque? Encomendas, fornecedores, essa relação, muitas vezes, tão delicada. Hoje, você fazer um processo de avaliação, principalmente da disponibilidade de produtos que você tem hoje, nenhuma perspectiva, dado esses últimos dias, com relação à questão da movimentação da sua loja, a necessidade ou não de repor algum tipo de produto. Mas, o importante é você fazer uma avaliação de caixa, de forma que você também não se descapitalize, invista 100% do seu recurso, projetando uma falta de algum determinado tipo de produto. Então, isso são medidas que são tomadas no dia a dia. Aonde ele pode? Compra um determinado produto, vai comercializando, se ele vê que está tendo demanda, vai fazendo as compras de uma forma usual. Agora, é importante também entrar em contato com os fornecedores para avaliar como é que está essa dinâmica com outras empresas. Se tem empresas que estão demandando mais, demandando menos, até para que você consiga fazer um planejamento mais adequado para estar investindo esses seus recursos em estoque. de forma que não onere, obviamente, e não prejudique o seu fluxo de caixa. Ellen, é uma boa hora para negociar também com o fornecedor? Excelente momento. É um momento que eu vou ter que... E não esperem chegar a uma determinada situação na sua empresa em que já não seja mais possível fazer essa negociação. O momento é agora. Conheçam os seus fornecedores, se aproximem dos seus fornecedores, verifiquem qual é a capacidade também desse fornecedor de te atender nesse momento. É o momento de você procurar fornecedores locais, que, às vezes, você não faz essa negociação. Interessante. Pode surgir uma oportunidade de você, de repente, abrir o leque, olhar para o lado, de repente, tem um fornecedor que está do seu lado e você não tinha se atentado para isso. E talvez a palavra, Ellen, seja parceria. Buscar formas de parcerizar dentro da sua atividade empresarial. Então, é olhar de uma forma um pouco mais abrangente. Estas parcerias, lembrando, Ricardo, que tem que ser no ganha-ganha. A gente ensina isso em diversos cursos que a gente oferece. Tem que ser bom para os dois. Então, tem que ser bom para o fornecedor, tem que ser bom para mim, e isso vai gerar bons frutos para os nossos clientes também. Antes de entrar em uma outra área, que é muito importante, tem a ver com as medidas recém-lançadas pelo governo federal. Isso atinge, basicamente, a área da economia. Mas esse ganha-ganha sugere flexibilidade de ambas as partes? Também. Mas eu volto para aquela questão de que você deve conhecer seu fluxo de caixa muito bem. Para que você possa tomar atitudes gerenciais que não vão impactar tão profundamente a sua empresa a ponto de você fechar as portas. Esse é o momento que você tem que usar e abusar da ferramenta de fluxo de caixa. Gente, eu acho que vocês perceberam que, nesse nosso bate-papo, ambos os especialistas com os quais nós estamos conversando estão batendo muito na tecla de planejamento e conhecimento da situação financeira da empresa. Talvez seja uma das principais bandeiras do SEBRAE, do SEBRAE DEF, do SEBRAE Nacional. Abrir um negócio, se você não tiver disciplina, conhecimento, uma planilha bem organizada, não tem como gerir, não é, Ricardo? Exatamente. A questão do planejamento é fundamental para momentos como esse que a gente está passando. Independentemente de crise. Independentemente de crise. Porque, se você tem um planejamento bem feito, você tem um cenário pessimista, um cenário mais realista e um cenário otimista. pelo menos uma análise de três cenários. Conforme a atividade empresarial vai se desenvolvendo, você já tem uma previsão do que fazer em dada situação. Então, o planejamento é importante por conta disso. Muitas vezes, na ânsia da gente implementar um negócio, montar uma empresa, nós, às vezes, relegamos o planejamento a um segundo plano. Porque, na maioria dos casos, a ansiedade acaba atrapalhando o desenvolvimento de um bom negócio. Então, às vezes, a gente começa a colocar o carro na frente dos bois e tem que ser o contrário. A gente fazer um processo de avaliação e análise consistente da sua atividade empresarial. Uma conversa que tive com o superintendente do SEBRA-IDF, Antônio Valdir de Oliveira, Helen, ele destacou que não tem jeito. O coronavírus, o Covid-19, vai impactar na economia de uma maneira geral, na economia global, em praticamente todos os negócios. Os micro e pequenos empreendedores, dizia o Valdir, que já fizeram a lição de casa, já tinham se planejado, obviamente, vão sofrer menos. Vão sofrer menos. Isso é até legal trazer aqui para a nossa discussão, porque é o momento também de você avaliar, dentro da sua empresa, o que está sobrando. Sabe aquela conta que você vai deixando para lá? Todo mês você vê que tem uma continha ali, seja de internet ou daquele gasto que não é essencial para o seu produto e para o serviço que você oferece. E você fala, não, mês que vem eu vou tirar ele daqui. Mês que vem eu vou tirar. E você vai deixando. Então, é o momento de você ter a atitude de retirar, de enxugar as contas, de fazer uma presença digital mais forte. Ah, não, porque a empresa não vai aparecer nas mídias sociais, porque eu não tenho tempo para isso. Olha a importância que é, neste momento, você está presente nas redes sociais. Vai virar, se não, a maior ferramenta de canal de vendas. Afinal de contas, o seu cliente está em casa, porque ele está fazendo home office, ou porque a empresa não está liberando. Então, ele vai ter mais tempo para ficar nas redes sociais. E é o momento que você tem que estar ali para aparecer, para poder vender o seu produto e marcar a sua presença. Vamos falar um pouquinho dessas medidas anunciadas pelo governo federal. E a FEBRABAN, também, ela soltou um comunicado, estimulando as cinco principais instituições financeiras do país a buscarem ou incentivarem a renegociação de dívidas. É o momento, na sua visão, Ricardo, para pegar um empréstimo com taxas de juros mais atraentes? É o momento de se avaliar. Cada caso é um caso. E a realidade das empresas, hoje, é óbvio, você tem uma projeção à perspectiva de redução de receita. Se você mantém o custo e reduz receita, obviamente, você vai ter um descasamento do seu fluxo de caixa. E aí, a necessidade do empresário obter o financiamento para que ele consiga passar por esse momento, que é transitório, de uma forma, como se diz, suficiente para ele, de forma que não chegue a quebrar ou ter qualquer outro tipo de problema. Agora, essa linha de crédito, num primeiro momento, bastante atraente, não pode significar mais um peso, mais uma dívida. É, isso aí não pode. A questão é de se fazer essa avaliação da empresa de uma forma consistente para avaliar se é necessário ou não recorrer a um recurso financeiro por meio das instituições oficiais. Agora, é importante que o crédito ele é um elemento de apoio à gestão empresarial. É extremamente importante. Mas, obviamente, deve-se tomar vários cuidados, cautelas, para que evitar que você recorrer a uma linha de financiamento sem a necessidade, às vezes, de fazê-lo. Então, é importante avaliar a realidade do seu negócio. Aquilo que a gente estava conversando no início, verificar a sua estrutura de custos, retirar o que é superfluo, aquilo que não impacta, aquilo que não influencia no seu ato de comercialização, para, a partir daí, verificar. Bom, há necessidade de eu recorrer a uma linha de financiamento ou não? Dá para eu segurar um mês, dois meses, três meses? E, à medida que o tempo vai passando, você vai evoluindo dentro desse seu planejamento. Só para você ter uma ideia, se uma empresa economiza R$ 200 por mês, ao longo de um ano, você vai ter R$ 2.400 no bolso. Muitas vezes a gente não faz essa conta. Às vezes a gente não faz. Não, isso é R$ 50,00, é R$ 100,00. Mas é R$ 200 de uma conta, R$ 50 de outra, R$ 10 da outra. Na hora que você junta, às vezes, isso faz uma diferença significativa dentro da empresa. O Ellen, também com sua experiência, qual avaliação que a senhora pode fazer? Dessas primeiras medidas, por exemplo, prorrogação do prazo para pagamento de tributos. tributos oneram muito qualquer empresa, imagino também, embora haja tributos com menor incidência, mas os micro e pequenos empresários também sofrem. Essa liberação de linhas de crédito mais atraentes, enfim, para complementar tudo o que o Ricardo destacou. Estevam, vamos chamar a atenção a essa palavra prorrogação. Eles não estão isentos de pagar imposto durante esses três meses. Eles, na verdade, estão ganhando fôlego para pagá-los lá na frente. Então, é necessário que a empresa olhe novamente para dentro das suas finanças e veja que ela vai ter que projetar esse pagamento para a frente. Então, é um momento assim, em vez de você buscar um dinheiro em crédito em uma instituição financeira, ganhe esse recurso que já está ali dentro do seu capital de giro, que está entrando na sua empresa para poder quitar as suas dívidas de imediato, mas lá na frente você vai ter que pagar. Não tem jeito. Não tem jeito. Só vai empurrar um pouquinho. Isso, você vai ganhar três meses de fôlego para poder... Eu acho que isso é um excelente incentivo para que esses pequenos negócios possam ganhar tempo para consertar a sua mente. A gente fala consertar no sentido de ele se organizar e poder tomar decisões certas em momentos certos de forma que não prejudique essa empresa lá na frente. E complementando, isso que a Ellen está falando é importantíssimo, porque isso influencia, impacta diretamente no fluxo de caixa da empresa. Ou seja, vai ter que pagar. Mas, de certa forma, você tem um equilíbrio maior, uma ferramenta, um instrumento maior para equilibrar seu fluxo de caixa. E aí, na realidade, a questão da linha de crédito, se necessário, quando há o descasamento desse fluxo de caixa, para evitar que a empresa fique inadimplente, ou então tenha que pagar um juro de algo que ela pode se precaver. Então, o planejamento e uma análise adequada do seu fluxo de caixa é fundamental nesse momento. Último ponto, não menos importante, obviamente, a questão da gestão de equipes. Eu sei que o SEBRAE-DF se concentra muito em cursos, através de informações e dicas, na gestão de equipe. Pessoas é o componente principal de qualquer empresa. Nesse momento, liberar funcionário, não liberar. Experiência de vocês, por favor. Começando com a Ellen. Vamos avaliar o que vai ser de impacto para o produto e serviço que eu estou oferecendo. Se eu tenho na minha linha de frente uma equipe que é essencial para que eu entregue o produto ou serviço para o meu cliente, eu devo mantê-la. Agora, o que eu puder deixar em home office, em casa, e é importante muito frisar aqui que o home office tem entregas, não é férias. Não dá para pôr o pijamão e ficar lá deitado. Não, a gente está vendo um movimento grande na internet. Home office não é férias. E isso é verdade. A gente tem que cobrar melhor das nossas equipes, fazer com que eles encontrem uma forma de entregar o que eles entregavam antes de forma presencial, de forma remota. Isso é uma grande solução e várias empresas vão passar a adotar isso. Não havendo medidas que possam ser tomadas, a gente vai olhar para a nossa folha, vai verificar o que pode ser enxugado nesse primeiro momento. Então, tem atitudes como férias coletivas, tem atitudes como venda de produtos parcelados para que o cliente consiga adquirir aquele produto para receber daqui a três ou quatro meses. Então, o mercado tem se comportado de diversas formas, eficientes até, para enfrentar esse problema sem ter que fazer a demissão destes funcionários. Claro. Ricardo, presumo que também a assessoria jurídica seja fundamental nesse processo. Claro. Fundamental, tendo em vista a legislação trabalhista, para os empresários não incorrerem nenhum tipo de perda, ou então de multa, ou qualquer tipo de processo. Então, como a Ellen falou, todas essas medidas, elas devem ser orientadas, do ponto de vista jurídico, para que os empresários tenham uma melhor decisão. Mais uma delas, ainda mais nesse prazo, agora de 15, 20 dias, as possibilidades mesmo de avaliar o trabalho, o teletrabalho, o home office dentro da sua residência, de forma que as pessoas continuem produzindo. E com isso, gerando renda, as empresas ativas, porque se todo mundo começar a demitir, se todo mundo começar a adotar uma postura reativa diante do mercado, a crise que tem prazo para terminar, como toda crise, todo momento... É um ciclo, né? Tem um ciclo, então esse ciclo se acaba. Então é importante a gente fazer uma avaliação e ter bastante prudência nessa tomada de decisão. Muito obrigado pela participação, os dois aqui, que trouxeram dicas valiosas nesse período tão conturbado que o mercado enfrenta. Ricardo Robson, gerente do SEBRAE, suas considerações finais. Bom, Estevam, queria agradecer a oportunidade e lembrar, para o empresário, primeira coisa, faça o levantamento dos seus custos, da sua projeção de receitas, faça uma análise adequada do seu fluxo de caixa para tomar uma decisão mais acertada. E, principalmente, para a comunidade e para os nossos micro e pequenos empresários, busquem parcerizar com outras micro e pequenas empresas, porque o micro e pequeno empresário está perto da sua casa, está perto do seu estabelecimento, de forma que a gente consiga criar esse movimento, assim como foi em 2015, com a campanha do Compre do Pequeno, possibilitando a maior possibilidade dessas micro e pequenas empresas estarem passando por esse momento. Tomara. Elia Oliveira, agradeço também suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco mais do nosso dia a dia do Sebrae com vocês. E lembrando que a informação vai ser um grande instrumento para que vocês possam enfrentar este momento de crise. Então, fiquem atentos ao que o governo está falando, fiquem atentos ao que o seu Estado está falando e sigam as redes sociais do Sebrae. Tem muito conteúdo relevante, tem muita informação que vai ajudar você a tomar as melhores decisões para continuar com o seu negócio vivo, próspero e empregando muitas pessoas para a nossa comunidade. E Compre do Pequeno. Isso. Vou aqui deixar o site do Sebrae www.sebrae.com.br Tem muito curso online, tem muito conteúdo relevante. Pode seguir também as redes sociais, é Sebrae no DF. Estamos em todas elas. Você não vai deixar de ter informação para tomar a melhor decisão. Creio que de forma bem didática, direta, simples, nós tenhamos oferecido uma matéria-prima em termos de informação para o micro e pequeno empreendedor aqui do Distrito Federal. Eu extraio basicamente três palavrinhas desse nosso bate-papo. Organização, disciplina e proatividade. Sem esse tripé, realmente fica muito mais difícil enfrentar este coronavírus. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Papo Sebrae voltará com mais informações para você sobre tudo o que acontece na área da micro e pequena empresa aqui no Distrito Federal. E o Papo Sebrae 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 e o Papo Sebrae